As piranhas são um grupo de peixes carnívoros que habitam as águas doces da América do Sul. Pessoal é um prazer ter você aqui no meu canal, incrível curioso, neste canal você vai aprender muito sobre todos os tipos de animais silvestre, e também plantas, e frutas que você nunca tinha visto, então se você ainda não é inscrito, eu te peço se inscreva neste canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos ao vídeo, neste vídeo vamos falar sobre as piranhas que mais ataca nos rios e suas qualidades. Embora a maioria das espécies de piranhas não represente uma ameaça significativa para os seres humanos, algumas são consideradas particularmente perigosas. Uma das piranhas mais perigosas do mundo é a piranha vermelha, Pigocentrus netereri, também conhecida como piranha de barriga vermelha. Esta espécie é encontrada em rios da Bacia Amazônica e é conhecida por ser extremamente agressiva. A piranha vermelha pode atacar animais muito maiores que ela, como capivaras e jacarés, e também é responsável por ataques a seres humanos. Seu poderoso conjunto de dentes afiados e sua mandíbula forte tornam seus ataques rápidos e devastadores. Outra espécie de piranha perigosa é a piranha preta, Serrasalmus rômbels, encontrada em rios da América do Sul. Esta piranha tem dentes maiores e mais afiados do que outras espécies, e é conhecida por atacar seres humanos sem provocação. Sua mordida pode causar danos graves, incluindo amputação de membros. A piranha-serra, Pigocentrus piraia, também é considerada uma das piranhas mais perigosas do mundo. Encontrada principalmente na Bacia do Rio Paraná, no Paraguai e na Argentina, essa espécie tem uma mordida poderosa e afiada que pode causar ferimentos graves em humanos e animais. A piranha-serra é conhecida por atacar em grupos, o que aumenta o risco de ferimentos graves ou fatais. Embora essas espécies sejam consideradas particularmente perigosas, é importante lembrar que a maioria das piranhas não é uma ameaça significativa para os seres humanos. No entanto, é sempre importante ter cuidado ao nadar ou pescar em áreas onde as piranhas são conhecidas por habitar, especialmente em grupos, e tomar as precauções necessárias. Para evitar ataques. Além das informações que já foram compartilhadas sobre as piranhas mais perigosas do mundo, é interessante destacar que esses animais têm uma reputação injusta em relação à sua periculosidade para os seres humanos. Na verdade, as piranhas geralmente só atacam quando se sentem ameaçadas ou em situações de escassez de alimentos. As piranhas são importantes predadores nos ecossistemas aquáticos em que vivem, e ajudam a controlar a população de outras espécies de peixes. No entanto, as espécies de piranhas mencionadas anteriormente são conhecidas por suas mordidas poderosas e afiadas, o que as torna particularmente perigosas em certas situações. É importante ter precaução ao nadar ou pescar em rios e lagos onde as piranhas habitam, e evitar entrar na água se houver cortes ou feridas na pele, o que pode atrair a atenção desses animais. Se você gostou do conteúdo e quer continuar aprendendo sobre a vida aquática, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário no vídeo. Adoramos receber feedback dos nossos espectadores e estamos sempre procurando melhorar o nosso conteúdo. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender sobre as piranhas e outras espécies aquáticas fascinantes. Pessoal por hoje é só até o próximo vídeo aqui no canal, fiquem com Deus! Tchau! Tchau!